Olá, olá, meu amigo internauta, minha amiga internauta, estamos de volta, mais uma temporada do Abre o Jogo, mais um episódio da temporada Cartola e hoje novamente um convidado que com certeza tá na mente aí da galera, tá na cabeça principalmente do torcedor do Clube do Remo, afinal de contas não faz muito tempo que ele foi presidente do clube, dirigente, uma pessoa atuante aí nos bastidores do Leão, estamos aqui hoje com Zeca Pirão, ex-presidente do Leão, também parlamentar aí no Estado, convidado de peso né Felipe? Convidado de peso promete muito, acho, se for nesse sentido a mesa tá bem pesada hoje, mas olha o programa de hoje promete viu, quem tá aí vai até o final que tem certeza que vai ter muita história pra contar. E aí Pirão, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Então já queria começar, por que Zeca Pirão? Eu tenho essa curiosidade realmente, porque o teu nome não tem nada a ver com Pirão, nada, como foi que surgiu isso? Moleque né, eu tava lá comendo né, molequinho ainda e eu sempre fui o cara que sempre comi bem, misturei feijão, arroz, macarrão, picatinho, banana, salada, era um passo estivador. Aí o meu velho chegou do trabalho, meu pai olhou assim, é cara, tu é um Pirão mesmo hein? Aí ficou Zeca Pirão. Aí desde moleque, e aí eu na política, quando eu meti na política, eu fiquei com Zeca Pirão, mas não queria o Zeca Pirão por causa do apelido né? Ah tu não vai te eleger assim, não vai te eleger? Eu digo vai ser Zeca Pirão, se tivesse eleger vai ser Zeca Pirão. Não vai ser negócio de Wilson, José, Araújo, não tem. É Zeca Pirão. Zeca Pirão. E assim ficou, e pegou. Hoje ninguém sabe, ninguém sabe meu nome. Agora tem um detalhe, pouca gente sabe também, coisa que a gente descobriu ainda agora, que Pirão, parlamentar, cartola, tem ligação com futebol, mas esteve lá dentro das quatro linhas, ele contou essa história pra gente, Pirão, camisa nove, não é isso? Conta um pouco aí dessa tua história. Não era Pirão, era Wilson. 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 Conta aí a tua história. Comecei a jogar praticamente, foi com 12 anos, 12 pra 13 anos no remo, né? Começamos com uma peneirada de quase 500 garotos, ficado só 24, essa peneirada onde eu fiquei no meio desses 24. Depois fui pro infantil, infantil, juvenil, aí juvenil. E dali nós fomos já assinando contato com o profissional, começamos a jogar em amistosos no interior, com o nosso amigo Bira, com o nosso amigo Dico, Mesquita. O que não faltou foi o professor, né? Nessa época pra gente. É, o Florencio, Luiz Florencio. Luiz Florencio. O Mego, o Mareco, o Dutra. Então pegamos vários jogadores, o Mareco, pegamos vários jogadores naquela época e jogavam muito no interior. Com o time misto, aniversário interior, essas coisas todas, a gente ia fazer parte do profissional já com 16 anos. E aí veio o Paulo Amaral treinar o remo, era um treinador famoso, e treinou o remo lá, e no treino ele tinha visto eu treinando, eu e mais uns 4 jogadores, e convidou o juvenil pra treinar de manhã, 8 horas da manhã pro profissional. E de lá eu saí muito bem no treino, né? Fiz até gol. Gol no Dico? É, não, não foi no Dico, foi no outro jogador que eu não me lembro bem. E no outro, no mesmo dia ele me chamou e pediu pra mim ir embora pro Rio de Janeiro. Se vai embora pro Rio de Janeiro, procure o pessoal do Botafogo, dê o nome do treinador da época. Aí eu disse, mas Paulo Amaral, eu sou tricolor doente, sou fluminense doente, não tem como eu ir pro Botafogo, então vá pro Fluminense. E fui. Fiquei lá 4 meses no Fluminense, também fui aprovado. Mas aí dê outras coisas lá no Rio de Janeiro, que com 17 anos meu pai foi me buscar e me trouxe. Não foi nada de bebida, não foi nada de cigarro, não foi nada, foi coisa de mulher. E eu vim embora pra cá e por aí eu só fiz estudar e acabei minha... A carreira. Minha era de futebol. Mas dentro de campo, né? Dentro de campo, só pelada. E fora de campo, porque tu contou agora o início da tua trajetória, teu contato com o futebol, digamos assim, jogando. Mas como dirigente, como foi que surgiu a ideia pra te virar dirigente? Quem te levou ao Remo pra virar um dirigente? Rapaz, eu estava, na verdade, eu estava no Rio de Janeiro, no Shopping da Barra. E lá foi 4 diretores do Remo, na época, estava lá o Sérgio Dias, se não me engano o Tonhão. Só eram 4 diretores, não estou bem lembrado dos quais. Eu sei que o Sérgio estava lá no meio, porque o Sérgio tinha mais intimidade comigo. E disse, Pirão, não queres assumir o Remo, tudinho, lá com o Sérgio cabeça? Aí eu digo, Sérgio, eu estou no Rio de Janeiro, eu estou com as minhas filhas, com as minhas filhas. Tu vem falar agora em Remo e em cabeça, não tem como te dar uma posição dessa. Quando eu chegar em Belém, a gente conversa. Eu cheguei em Belém, ele me procurou, eu não quis na época, porque eu sabia que o Remo estava numa situação muito difícil. O Remo estava no fundo do poço, na verdade, essa que é a verdade, 2013. Mas o Sérgio, como é um cara correto, um cara que eu sempre admirei, o Sérgio cabeça, estava doente. O Remo se transformou em uma doença, ele ficou doente pelo Remo. E no jogo, eu nunca me esqueço que eu estava em Santarém com ele, o Remo perdeu de 2 a 1. E eu vi o Sérgio ficar verde. Aí eu vi naquele momento que eu tinha que dar essa mão para o Sérgio, assumir a presidência e assumir. Para vocês terem uma ideia de como é o Remo, que as pessoas não sabem. As pessoas falam muita besteira aqui em Belém, até porque também tem muitos jornalistas, radialistas e comentaristas que falam a coisa que não sabem. E comentam a coisa que não sabem. Infelizmente, um já se for, eu não posso nem falar, porque fica até ruim eu dizer a verdade, porque eu não estou para se defender. Mas, assim, a gente fechou. Mandei pegar, cheguei lá no Remo, 8 horas da manhã, mandei o Sérgio, mandei o Mário Sérgio pegar tudo que era dívida do Remo. O Mário Sérgio trouxe de jogadores, na época eram 2013, eram 800 e poucos mil reais. Dívida do jogador atuando, 3, 4 meses de dívida e funcionário de 2 meses a 8 meses devendo. Aí eu peguei logo 450 mil, meu, paguei parte dos jogadores e paguei parte dos funcionários. E fiz um acordo com todos eles. Tudo que era, eu pagava um mês dentro e um mês fora, estava no evento. Eu, graças a Deus, em 6 meses, eu regularizei praticamente todos os jogadores e até o que saíram, eu paguei. E todos os funcionários, se você não for no Remo, eles vão dizer para você lá o que eu fiz por eles. E aí fiz todo esse trabalho, cheguei no Remo também, primeiro dia, 9 horas da manhã eu ia ser preso. Vou contar isso pela primeira vez aqui para vocês saberem como é a história do futebol, eu não tenho que esconder nada. Aí o cara pergunta, mas por que tu ia ser preso? Eu digo, eu ia ser preso porque em 2000, se era 2013, 8 anos, 2005, morreu uma criança, 2004, 2005, morreu uma criança na piscina do Remo e o processo foi desenvolvendo. E chegou durante esses 9 anos, a juíza mandou prender, por falta de pagamento, indenização da morte da criança, o presidente do Remo. E eu tinha terminado de sentar na cadeira, condentou policiais, oficial de justiça, e na época eu acho que era juíza, mas eu sei que o oficial de justiça estava lá, os policiais. Aí eu disse, mas presta atenção, eu sentei a gorinha aqui, foi o que eu fiz para ir preso. Isso aí é imparcial, é quem estiver no cargo que vai ter que ser responsável e vai ser preso, está aqui o mandato de prisão. Aí eu digo, é que é muito esquisito isso, mas estava lá o mandato, aí eu liguei para o gerente do banco, disse, olha, estou precisando de 90 mil, agora. Esse mandamento só abre 10 horas, mas tem que ser agora, senão eu vou preso e não vou nem poder tirar o dinheiro para pagar o Remo. E nessa época nem tinha dinheiro no banco, mas o gerente, como era conhecido o meu, mandou pagar, deu um cheque para ele, ele fez um papagaio lá, assinei, paguei. E aconteceu esse fato ruim e quinto dia depois, aconteceu a mesma coisa, uma outra criança que tinha morrido, mesma situação. Como eles viram que eu paguei a primeira, já foram em cima para poder receber logo a segunda. E paguei também a segunda, mais 98 mil. Caramba. Isso é o dinheiro, tem o dinheiro do Remo? Não, não é do Remo, nada disso que eu estou lhe falando que é do Remo. Eu tenho 4, 3 milhões no Remo, ou muito mais, não se corrigido, e nunca acabei do Remo, nunca vou cobrar e nunca ninguém perguntou se eu queria receber. E comprovado pelos contadores do Remo, está entendendo? Então, eu sempre, e nunca pedi, nunca vou pedir dinheiro do Remo. Do Remo não, meu, que eu investi no Remo. Então, assim, a gente fica falando porque as pessoas começam, como eu disse, falar besteira, falar besteira. E aí foi, regularizamos o Remo, compramos os ônibus por Remo, primeiro ônibus daqui do Norte. Fizemos uma reforma geral no Bainão, de todos os aspectos, desde a parte hidráulica, elétrica. O Remo, pode ter uma ideia, eu pensei que o Remo tivesse drenagem. Quando eu mandei cavar o Remo, não tinha uma drenagem. Uma. Nós colocamos lá 2 quilômetros de drenagem no Remo. Com seixo, com manta, com tubulações, com tudo, areia, tudo bonitinho como manda o negócio, porque não se usava mais aquela areia preta. Agora, naquela época que começou, era areia branca, com esterco de galinha para colocar grama. E o estádio foi inaugurado para 14.985 pessoas, liberadas pelos bombeiros. E fechei a parte da cadeira, porque as pessoas não sabem. Quando nós mandei derrubar a cadeira e cumpriu aquela casa do lado, para poder entrar caminhões de concreto, porque tem lá as fundações, estão 80% já prontas. A fundação de 18 metros de profundidade lá. Então, tinha mais ou menos o bainão, as cadeiras, eles eram feitos de tijolos. Tijolos desse tamanho, gigantescos, uns 40, 40, 50 de cada tijolo. Mas só que todas as, vamos supor, como é que se chama, os degraus deles, por lado de baixo, estava tudo com dois dedos de fissura, de ponta a ponta. E eu não me dizia, como é que não cai isso? E os pés dos degraus, tudo comido por cupim. Todos, cada casa de cupim, de dois metros de comprimento. E eu, o Baralho, estava fiscalizando lá, que era o ex-diretor de campo, o Baralho. E aí começamos a exigir agora. Eu disse, vamos ter que derrubar, porque isso vai cair a qualquer hora. Então, aí mandei quebrar. Comecei a fazer a fundação. Deixei o campo, tirei o todo... Se vocês foram para o campo alguns anos atrás, vocês viram que era tudo de ferro retorcido, ferrujado. Todo ele. Mandei quebrar tudo. Mandei ampliar para a lateral. Aumentou mais um metro a lateral do estádio, um metro e pouco. Mandei colocar blindex. Mandei fazer a rampa. O Miriam de Barroso não tinha rampa. Tinha quebrado a rampa. Tamparo tudo. Mandei abrir. Fiz uma rampa com o que eu estou armado todinha. Ela abri. Outro espaço para entrar. Os torcedores. E fechei a parte das cadeiras e fiz a fundação. E me tiraram. Me deram um golpe. Aí, nesse ponto, eu queria só para a gente poder falar sobre isso. Porque o Bainão, naturalmente... E eu tenho certeza que nesses... Saiu 2014, não é? Nesses quase dez anos aí, para completar, você já deve ter ouvido muitas perguntas sobre o Bainão. E aí, a pergunta que eu te faço sobre isso, mas você continua lá sobre o golpe, porque a gente quer saber sobre isso. Por que você considera que as pessoas... Que ficou essa imagem de que o pirão quebrou, mas não deixou. Quebrou, mas não terminou. Quebrou, mas não entregou pronto. Por que você considera que isso aconteceu, que essa imagem ficou e se perpetuou nesses nove anos aí? Vamos começar aqui pelo golpe. Quando eu cheguei no Bainão, lá na sede, como os funcionários, salário mínimo, um salário mínimo, dois salários mínimos atrasados, de dois a oito meses, e os salários de cinco, seis, sete mil reais, tudo em dia, lá, de meia dúzia de funcionários, eu chamei o Mário e perguntei, Mário, por que essa meia dúzia de funcionários estão tudo em dia, os funcionários que não recebem um salário estão ali pedindo esmola praticamente ali? Porque eles recebem, aqui esses que ganham cinco, seis mil, recebem aluguel da Braja Guiar e ficam com dinheiro, se pagam e fica por isso mesmo. E quem são? Aí falou, é a namorada de um ex-diretor, é a namorada de um ex-presidente, é a namorada de não sei de que, eu digo, tira todo mundo embora, manda todo mundo embora. Tu não pode fazer isso, manda todo mundo embora. Você é o presidente? Manda todo mundo embora. Pode vir quem quiser. Quando eu fiz isso, o pau começou por trás de mim, a falsidade, eu estou sabendo que ia acontecer isso, mas eu não me manifesto, deixo as coisas acontecerem. Eu estou sabendo que estão me minando por trás, fazendo aqueles grupinhos. E como eles sabiam que eu não dava trela para nada, porque o remo para mim é como se fosse um filho. Eu acho um absurdo um pessoal roubar o remo. Então, eu fico assim, dignado quando eu vejo essas coisas, então eu fico revoltado. Então, como eu fiquei um ano e dois meses, praticamente, no remo, não deu para fazer praticamente nada, só deu para fazer quase 15 mil pessoas liberadas. O remo ganhou de 1 a 0 para a Gominas, e 4 a 0. O independente. O independente. Na época, o Rony estava, foi lançado o Rony naquela época. Ratinho, Val Barreto, o Leandro Cearense fez gol de pênalti. Todas essas coisas. E o Baianão estava belíssimo, para 15 mil pessoas. Por quê? As cadeiras, que eram 460 e poucas cadeiras do outro lado, eu passei 240 para cá para esse lado. Está entendendo? Como as cadeiras nunca ficavam lotadas, então, a média, 240, era mais ou menos que vendia 300 as cadeiras, só quando era um jogo muito importante que lotava quase 100%, mas nunca lotou 100%. E aí, eu fiz as cadeiras tudinho e fiz a fundação. E aí, me tiraram. Mas o estádio estava liberado. O que aconteceu? Tinha uns radialistas e uns jornalistas, que alguns já até se foram, isso que é ruim de eu falar, que fizeram uma proposta para mim de eu dar 3 mil reais naquela época. Caramba. 2013. Lá, estou mensalmente para eles. Caramba. Aí eu digo, mas que finalidade? Não, porque a gente não toca pau em nada, a gente não fala em nada. Eu digo, mas mesmo tocar pau em quê? Tu frequenta aqui o Remo, não estou falando do Cacheado, que o Cacheado nunca me pediu nada disso, essas pessoas que estão lá no Remo, são gente de fora que não frequentava o Baianão. Deixar bem claro isso aí. E começaram a fazer pressão e começaram a falar mentira na televisão, no rádio, na entrevista, que eu deixei o Baianão isso e aquilo, porque eu deixei isso e aquilo. Meu irmão. Então, foi uma campanha... Uma campanha contra a minha pessoa. Tanto que eu desafio todos os presidentes sentarem junto comigo e vamos ver quem prestou conta com o Remo, nesses anos todos, quem está prestado conta, quem está aprovado das contas lá no Remo. Está entendendo? Então, eu desafio, eu quero ver quem prestou conta. Eu prestei. E não foi com um, não. Passaram três. Até um que me chamava de ladrão, lá, chorou, pedindo desculpa, porque ele que foi o primeiro, foi o segundo contador que pegou a minha conta e viu que ele levantou, tinha quase um milhão a mais que eu tinha colocado no Remo. Ele veio pedir desculpa para mim. Então, assim, as pessoas se quebram com o tempo. E eu nunca, assim, eu me aborreci, mas nunca me desesperei por isso, porque eu sei o que eu fiz e eu sei o que eu deixei, sabe? E eu sei o que eu plantei lá. Nenhum jogadores lá no Remo, quando eu trouxe aqueles jogadores famosos, trouxe o Leandrão, trouxe o Atos, trouxe o Potiguar, trouxe o zagueiro, o Maxi, trouxe outro menino, que eu não esqueci o nome dele, trouxe vários jogadores caros. Não vou dizer que foi caro. Nenhum recebia menos de 45, 50 mil. Na série D, né? Na série D e naquela época. E eu consegui, eu disse, para me aceitar ser presidente do Remo, eu tinha que tirar o cabeça do Paissandu, que era o Eduardo Ramos. Eduardo Ramos era o cabeça do Paissandu, e o Remo ganhava seis anos do Paissandu. Aí eu disse, pô, eu tenho que tirar, eu vou ter que me penalizar, vou ter que pagar caro por isso. Chamei o pai dele, o pai dele é testemunha, pode chamar o pai dele. Ele foi almoçar comigo na avenida. A gente vai chegar na parte do Eduardo Ramos, que ele tem um tema específico para falar dele aqui. Mas para a gente completar essa parte de Bainão, essa primeira parte aqui da nossa entrevista, muita gente fala dos famosos dinheiros do camarote. O que o Pirão fez com o dinheiro dos camarotes que foram vendidos naquela época, e muita gente até hoje especula um monte de coisa. Então a gente dá até a oportunidade para te esclarecer isso, essa questão do dinheiro do camarote. E o que tu faria diferente no Bainão, que tu olha, isso aqui eu poderia ter feito diferente, que de repente tu te arrepende. Olha, o dinheiro do camarote, não só do camarote, como a negociação que nós fizemos com a Ambev, foi 120 mil, nós investimos, só para te ter uma ideia, vamos trocar que fosse hoje, hoje, só no gramado, só no gramado, com as mantas que nós compramos, com os tubos específicos, tubos preparados, tubos furados, que a manta ficava em cima dos tubos, com o seixo que foi jogado, a quantidade de seixo, só de seixo lá, foi mais ou menos uns 400 mil, 500 mil hoje. Por baixo. Fora a areia, que era mais ou menos uma camada, dessa altura assim, de 15 centímetros de areia. Todo aquele campo. Entendendo? Então, foi uma fortuna de maquinário. Era patrol, era rolo, era reto, escavadeira, era carregadeira, era mais de 10 caminhões. Entendendo? Então, se tu vai ver isso, mensalmente, é uma fortuna. Então, as cadeiras, para ter uma ideia, não foi vendida, os camarotes e as cadeiras, as cadeiras foram vendidas, cento e poucas cadeiras. Cento e poucas cadeiras foi vendida. De mil, se eu não me engano. Cento e poucas, 10%. Os camarotes foram vendidos também, muito pouco. Não foi todos os camarotes vendidos. Se for somar, vamos colocar aí, 350 mil. Não deu para pagar nem a fundação do gramado lá. Agora, imagina fazer fundação de estaca raiz de 18 metros de profundidade, com aquelas máquinas gigantescas para perfuração. Está entendendo? Uma máquina daquela hoje, pergunta quanto é? Mais de 100 mil a diária. Está entendendo? Então, é muito dinheiro. Aquilo aí foi besteira. Ainda teve as camisas para ajudar do Eduardo Ramos. Está entendendo? Ainda teve as camisas para ajudar. Então, foi uma soma de coisas, mas o restante, quem deu foi o papaizinho aqui. Eu que paguei. Está entendendo? Eu que paguei. Eu que fiz as coisas. Eu deixei muito material lá que usaram depois. Do próprio a fundação. A fundação estava toda comprada. Os ferros, tudo pago. Na vida. Eu saí, usaram. Para outras coisas lá, que eu não sei o que é. Mas 80% da fundação está pronta. Se quiserem fazer a cadeira, eu estou estudando para fazer as cadeiras. Já conversei com o Fábio, já fui lá com o Fábio, já fui com os empresários, os empresários lá. Estou fazendo estudo para fazer uma faixa de duas mil cadeiras lá com os camarotes em cima. Nós estamos estudando isso. Está entendendo? Está nos planos. Está no plano, sim. Está no plano também do Clube do Remo. Então, entregar os camarotes, essas cadeiras. Mas não tem que pegar nada para ninguém. Vou te dizer por quê. A grande maioria, praticamente 80%, 90% dos caras que compraram as cadeiras dos camarotes, eles usaram no mangueirão. Eles não pagaram. Entendi. Eu dei de graça para eles. Eu que eu assumi essas dívidas. Entendi. Está entendendo? O Remo que assumiu. Eles não pagaram nada. Eles iam para o campo, ficavam na cadeira de graça, não pagaram o ano todo, tudo isso. Então, ali nós quitamos nossa dívida com a maioria, 90% do pessoal lá. Teve mais fácil de 10% que não quis. Está entendendo? Mas, se quiser, como eu disse para o Fábio, nós vamos dar essas chances. Nós temos documentos que foram deixados no Remo, todos os recibos de todo mundo que recebia as cadeiras semanalmente. Tudo isso aí foi feito. Está entendendo? Só que eles não falam. Eles gostam de criticar, mas falam o que é o certo, eles não falam. Está entendendo? Então, nessa questão, eu estou muito tranquilo sobre o Remo. Eu continuo dizendo o desafio qualquer presidente a discutir comigo sobre o Remo. Qualquer um. Chego no Remo, rapaz, o Remo não tinha. Não quero diminuir o Remo em nada. Isso aqui é a imagem do Remo, ao contrário. O Remo não tinha poço artesiano. Tive que mandar. O telhado do clube do Remo era todo quebrado. O Fábio era meu assessor. Eu que levei o Fábio para o Remo. Eu que levei o André para o Remo. Os dois, foi eu que levei. André Cavalcante. André Cavalcante. Eu que levei ele para o Remo. E o Fábio também. Eu que levei ele para ser meu assessor lá no Remo. Foi até parte de marketing, o Fábio. E o André foi parte de contrato. Eu dava para ele analisar o contrato, porque ele dizia muito que os caras que vendiam, davam o passe do jogador para mim, vendiam para mim o passe, no caso de o ano todo, me diziam que eles negociavam com algumas pessoas aqui em Belém. e eu mandei o André investigar isso, se era verdade. E nunca ninguém passou nada que tinha esse tipo de negociação por trás. Então, tudo eu me preocupava. Eu corria atrás de cambista, com falsificação de ingresso. Eu ia no Antônio Baena, corria na 25 atrás de cambista. Eu não refrescava ninguém não. Eu ia para o portão das cadeiras, lá recebia o pessoal. Pode perguntar para o torcedor. Eu recebia o pessoal no portão. Quando o Remo ganhou o Flamengo de 3 a 1, que deu quase 30 mil pessoas, eu estava lá, o pessoal 15 invadindo, eu não deixei. Se fosse outro, passava por cima de mim, que era uma multidão, mais de 200 para invadir, mas teve o respeito. Então, eu sempre procurei fazer o que tinha que ser feito. Só que assim, nós não tivemos, o Remo não tinha a série. O Remo conseguimos a série. Ficou para a série D. Ficamos campeões em cima do Paissandu. Aí, dali, eu tinha feito um planejamento para ir para o Remo para a série C, para a série B e para a série A. Mas, como me tiraram, eu me afastei. E como as pessoas foram muito ingratas lá no Remo, não foram corretas comigo, eu recuei, mas nunca deixei. Até o André, até o André, sabe que eu ajudei o Remo lá. Banheiro, ah, eu quero 45 mil. Toma, vai fazer o banheiro vestido do Remo, lá no Baenão. Ah, eu preciso de dinheiro para a rampa para permanecer a rampa da Mirante Barroso. Quanto é? 10 mil? Toma. O próprio torcedor foi pegar dinheiro comigo. Está entendendo? Ah, eu preciso de 200 sacos de cimento, carrada de areia de seixo. Toma. Eu nunca divulguei, estou divulgando agora. mas quem foi pegada, a diretoria sabe o que eu estou falando. Nunca deixei de ajudar ninguém. Está entendendo? O Fábio sabe, o Fábio não me pede ajuda, mas eu chego lá, o Fábio, fui ver Remo e, todos os jogos, não agora, mas o último jogo que eu dei 20 mil foi Remo e Vasco, lá no Rio de Janeiro, porque eu fui para a porrada com aquele jogador. Vitor Andrade. Vamos chegar lá também. Lá no Vitor Andrade. O Fábio me deu um estalo 10 minutos de acabar o jogo, quando ele foi expulso, e esse filho da puta se vendeu. Fui atrás dele. Quando eu vi lá embaixo conversando com o diretor do Vasco, rindo, gargalhada, dentro do Corolla Prata, lá do diretor. Teve isso mesmo, Pirão. Vamos já mudar essa página em torno do Baenão. Vamos para o Vitor Andrade. Quando ele foi expulso, foi uma expulsão estranha, no mínimo, né? Super estranha. E como foi o pós? Porque era um jogo que estava na mão do Remo, ali um jogo controlado, o Remo ganhando. O Remo não ia cair, né? Se vence aquele jogo, o final da Série B aí, em pontuação, o Remo ia se garantir. E teve aquela expulsão, o Vasco foi para cima, conseguiu um empate. O pós-jogo, como foi no Vestiar? Tu cobraste o Vitor Andrade, os outros jogadores. Ele era um bom jogador, não quero dizer que ele não é que ele era um bom jogador. Eu cheguei lá e disse, Fábio, tem 20 mil por cada gol. Disse para ele. Disse, na fim dos jogadores. Aí se animaram lá, na hora de tal, papai, eu fui para o Camarote. Quando eu vi ele da primeira falta, sem mais nem menos. Aí eu digo, tá bom, primeira falta, quatro no meio de campo ali. Segunda falta que ele deu por trás, no meio de campo. Aí eu digo, aí tem. Pô, eu sei que eu conheço jogadores, pô. Convivi com os jogadores, sei como é que é o negócio. Aí, rapaz, o sangue subiu. Aí, 10 minutos, pô, eu estava até com o meu filho que é deficiente visual, estava com o meu pessoal, meus assessores, eu disse, olha, fique aí com ele que eu vou descer, vou dar uma mijada. Mentira, eu fui bater lá. Quando eu vi lá embaixo ele conversando, dando a gargalhada, eu disse para ele, meu amigo, por que você fez essa falta? Qual é o motivo de fazer uma falta no meio de campo, o Remo ganhando? O que é que tu tem a ver com isso? Quando ele disse, o que é que tu tem a ver com isso? Eu tenho que a ver com isso? Sou filha da... Essa... Tu te vendeste. Aí o diretor deu um pulo lá de dentro, né? Aí o cara disse, ele é dirigente do Remo, sabe? Eu não sou dirigente de... Eu sou torcedor, mas tu vai te vender... Aí ele veio, largou a... Uma puxete que ele tinha, aí veio para cima dele, eu fui para cima dele, aí os seguranças se meteram do Vasco lá. Eu nem vi os seguranças, não tinha nem visto, apareciam não sei de onde. O estacionamento de seu jornalho. O estacionamento, lá do pessoal do Vasco, mas fechado a diretoria. Quando o Remo tinha no ônibus, ele colocou o ônibus, ficou grudado na porta, no portão, e eu querendo passar pela frente, não dá, porque minha barriga é um pouco grandinha e não passava. E o puto dali, eu corria para o lado, o pessoal me segurando, me segurando, daí eu liguei para o Fábio. Fábio, se esse jogador for para Belém com vocês, eu vou no mesmo avião de vocês. E esse caboclo não vai para Belém, cara. Aí o Fábio, te acalma, não, te acalma não. Esse cara se vendeu, Fábio. Estou te falando. Aí o Fábio depois ligou, isso aí não vai com a gente, já rescindiu o contrato dele aqui mesmo, aí eu fiquei mais calmo. Está entendendo? Porque existe muito isso. Existe. O Vasco estava em uma situação muito crítica lá. A gente estava vendo, sem começar o jogo, o cara estava querendo malhar o jogador, fazendo capeta lá. O Vasco começou vaiado, antes da bola rolar. Bate bola para começar a se esquentar lá. Não é, meu irmão. Eles chamavam muito o nome para aquele jogador do Vasco. Eu pensei que esses caras não fossem nem entrar no jogo. E aconteceu essa fatalidade lá. Mas aí a coisa foi, foi, foi. Eu sempre procuro ajudar, quem me procura, nunca nego nada para o Remo, nunca neguei para ninguém, sempre ajudei, sempre fiz meu papel como torcedor, como pessoa que gosta do Remo. E assim vai. Falando de jogador ainda, e aí voltando mais casinhas aqui no nosso papo, estava falando do Eduardo. Como foi o início da negociação e tudo mais, e aí abre o jogo mesmo. Teve essa questão do acionamento? Teve. Tu tirou do País Sandu? Como é que foi esse processo? Como é que foi a chegada dele? E um detalhe, porque eu sei que tu vai engatar, eu já estou gostando que ele levanta a segunda, a terceira e vai embora. Camisa 33, sempre foi o Eduardo? Ou em algum momento foi outro jogador? Vários nomes foram falados. É assim, quando eu vi que o Remo não teria condições de ganhar o País Sandu, se não tivesse um cabeça pensante no meio de campo, que era o Eduardo, que para mim era o Eduardo, mas tinha outro, tinha aquele cara da Botafogo, que é centroavante, que é argentino. Louco Abreu. Louco Abreu, nós tínhamos conversado. O Herrera tinha, né? Nós tínhamos uns quatro jogadores assim. E eu estava, para ter uma ideia, rapaz, eu coloquei, e o Saci, na época estava no auge, lá no Sul, eu coloquei o meu apartamento, dando para ele um apartamento de 1 milhão e 200, para ele vir para o Remo. Para ele largar o time, para ele vir para o Remo. Ele pode confirmar isso, o Saci. Ele foi jantar comigo lá em casa, eu chamei, saia de lá agora, não sei se era o... Era lá de Florianópolis, lá de Santa Catarina o time. Figueirense? Não, acho que era o João Invílio que ele estava. Era uma coisa assim. Acho que ele estava no João Invílio nesse pequeno. Era a Série B, se eu não me engano. Eu digo, eu te dou o meu apartamento, se você está morando daqui, está sentado aqui almoçando, eu te dou, passo para o teu nome. Vem para o Remo. Aí ele ligou para o procurador na minha frente, aí ele disse assim, o procurador não sabia que a gente estava escutando, né? Ele teve a diferença assim, mas no Remo só tem ladrão, nunca paga a gente, nunca não sei o quê, pvp. Aí disse, mas eu estou aqui na frente, viva a voz com o Zeca Pirão, é um cara correto, eu conheço ele, a minha família conhece ele, tudinho e tal, blá, blá, blá. Aí disse, não, mas não confia em ninguém, não sei o quê, pvp. Aí eu mandei ele... Mandei ele... Ah, tipo a... Está pensando com quem, rapaz? Não sou vagabundo não, rapaz. Está pensando com quem? Aí o Saci disse, não, Pirão, te acalmo, vou conversar com ele, mas ele não deixou o Saci vir. Até meu apartamento eu coloquei. Aí eu disse, bom, então eu vou falar com o Eduardo. Chamei o pai dele, né? Ele no Pai Sandor, aí levei ele lá na Avenida, ele disse, doutor Carlos, como é que é para o Eduardo vir para o Remo? Tu está doido? Vamos matar meu filho? Ele disse, ele já fez isso lá no Náutico, vou estar a fazer aqui também. Qual é o problema? Qual é a pedida? Aí ele disse, 450 mil. Eu digo, não, 450 mil naquela época. 450 mil não. Te dou 350 mil amanhã, meio-dia aqui no Hora do Almoço. Aí ele ligou, Eduardo! Aqui com o Pirão. Presidente do Remo. Ele quer que tu vá para o Remo. Tá, te oferecendo 350 mil. Já fechei com ele. Ele disse, tudo bem, pai, pode fechar com ele. Eu gosto dele. Nem me conhecia. A postura dele é de presidente que eu gosto. Pode fechar. Aí fechou, ele veio para o Remo e pronto, ganhamos o campeonato. E o Remo manteve em sigilo esse nome em seis meses, porque ele jogou no Paissandu ainda a Série B, né? Foi três meses. É, e a torcida do Paissandu reclama que ele já estava vendido, né? A torcida do Paissandu reclama. Já estava na Série B? Quem? O Paissandu já estava na Série B ou foi logo depois do Paranense? Não, acho que não estava na Série B, não. Foi depois do Paranense esse acordo fechado, então? Foi. Foi. E foi o estacionamento? Não, mas nós não ganhamos. Não, não tem estacionamento. Porque dizem que tu levou o dinheiro dentro do carro, um estacionamento do Baenão, para pagar o seu Carlos. Eu dei o dinheiro para ele lá na Avenida, no restaurante Avenida, almoçando. Dei numa mala preta minha. Dei até para ela de presente para ele, toma, e dá para o Eduardo. Mas ela disputou o Campeato Paraense, fomos campeões. Foi até engraçado, porque eu tinha chamado... o seu boneco. Ele disse para ele, seu boneco, está aqui o Rony, está aqui o Ameixa, está aqui o Tsunami, está aqui o... Foi seis jogadores. Na verdade, não foi seis, foi onze. Eles vão treinar com o profissional. E todos estão inscritos. Quem for melhor, os onze amadores, se jogar melhor, que o profissional põe ele para jogar com o Paissandu. Peraí, não, tu está doido. Põe ele, é hora de linha. Resumindo, seis, porque eu vi o treino, eu chegava no Remo, sete horas da manhã, e saía dez horas da noite. Olha lá, eu acompanhava tudo, sabia de tudo o que aconteceu dali. Aí eu vi o Rony acabando com o Max, dando avião no Max, fazendo o gol, o Ameixa destruindo no meio de campo. Porra, só tu vendo. Aí o seu boneco, tinha uns caras que se bateram, uns quatro se bateram. Aí eu digo, aproveita que se bateram os quatro, aí começa, põe o Ameixa, põe o Rony, põe o Tsunami, põe não sei o que, põe lateral esquerdo, põe o Tsunami, põe, tira ele da cabeça de área, põe não sei o que, aí colocava, demos de quatro no Paissandu. Só aquele jogo que a zaga foi, Igor João e Ian, Igor João e Ian. Alex e Igor. É, Alex. E demos de quatro, aquele zagueiro do Paissandu foi dar uma porrada no Charges. Cabelo de Fogo. Foi dar o Charges, foi dar uma porrada lá e foi expulso. Sim. E demos de quatro a um, e o Remo jogou muito bem. Ameixa ficou até de calcanhar. Entendeu? Então eu vi que o time ali tinha condições. E outra coisa, os caras quando eu cheguei lá, não recebiam nem salário desses garotos. Esses garotos, eu passei logo para cinco mil. Na hora, você pode dar salário de cinco mil para eles. É, eles ficaram doidos. E eles, quando jogavam no sub-20, eu dava mil reais para cada gol. Até o Rony fala isso no Brasil todo. Entendeu? E o Rony tinha sido colocado para fora do Remo. Ainda teve isso. Então é assim, é muita coisa que acontece no futebol que a torcida não sabe. Só sabe que os jornalistas, as legendas falam e a maioria das vezes não é verdade. Entendeu? Em cima disso aí, embaixo de dois. Copa Verde. Copa Verde, todo mundo falou que é Cuiabá, né? Enfim. E aí, que inclusive o teu nome rola no bastidor, sabe disso, que Zé Capirão foi a Cuiabá antes para adiantar o que seria já a festa do título do Remo no que ficou como Cuiabá. Aconteceu, não aconteceu? Como é que foi aquele ano de 2015, né? Aquele ano de 2015, é assim, eram quase os jogadores que eram meus, na época, tinham chamado, jogadores. E eles me ligaram, né? Disse, Pirão, nós queríamos que você fosse para Cuiabá. Eu digo, nessa época eu estava numa situação meio difícil, eu digo, não tenho condições financeiras de sair agora de Belém. Estou resolvendo várias coisas minhas e não tenho como sair. E se a gente faz questão, a gente precisa conversar contigo com uma coisa. Eu digo, não dá para conversar aqui em Belém, tem que conversar lá. Eu digo, é, eu copiei a passagem e fui com eles. Cheguei lá, fui para o hotel, chegou uma hora da tarde, mais ou menos uma e meia. Eles nem almoçaram, eu fui almoçar depois, me levaram para a piscina, lá do hotel, me chamaram, isso é assim, isso é uma coisa, eu não vou enxergar até o final, porque eu não quero cumprimento dos jogadores, tá? disseram assim para mim, Pirão, não dá para jogar. Eu digo, mas por quê? Porque nós estamos sendo roubados. Roubados? Mas por quê? Ah, porque o presidente atual não está sendo correto com a gente, nós estamos passando uma dificuldade muito grande, ele não está correspondendo, não está fazendo as coisas certas, ele não trata uma coisa e não cumpre. Eu digo, eita cacete, mas agora, vocês sabem que tem mais de 400 mil pessoas que vão esperar vocês para ser campeão, na Júlio Ceto, na Júlio Barroso, tudo, vocês vão fazer isso? Não, só estamos te comunicando, porque tu merece o nosso respeito, a gente vai fazer o jogo normal sem se matar, tá entendendo? Sem se matar. Foi isso que aconteceu. Então tu já sabia que poderia acontecer alguma coisa? Já sabia, mas não acreditava. Tanto que eu vi a maioria do meu jogo sabe aonde? No corredor, vi não, fiquei sentado no corredor para poder não ver, mas escutar para crer. tá entendendo? Eu não vi a maioria do jogo, não vi. Porque no tempo, é complicado perder de 5x1, porra, com... Alguns gols, assim, é complicado, aquilo ali foi um negócio muito triste, sabe, mas eu achei que ali o Remo vacilou, a diretoria vacilou, o pessoal do Remo, jogador vive de salário, jogador vive para sustentar sua família, não estou passando a mão de cabeça de ninguém, mas a diretoria foi muito, sabe, abaixo do que ia ser de resolver o problema deles, não resolveram, o Remo foi campeão paraense, sabe, e assim mesmo, na época, não deram o que tinha que dar para eles. Agora, a diretoria tem que responder, porque eu não sei o que aconteceu realmente porque eu não estava lá. Sim. tanto que eu tinha perdido a campanha por Minoa, é assim mesmo, se eu perdesse, eu poderia ir embora do Remo, mas não, eu sempre estive lá, primeiro dia que eu perdi, fui mandar consertar a máquina que, que a grama era cortada, estava quebrada, eu que mandei consertar, para poder dar manutenção no estádio, porque sem manutenção, o estádio acaba como acabou, que não deram manutenção, tudo isso foi acontecendo com a diretoria passada, eles sabem disso, eles são conscientes disso, mas não querem dizer que esse aproveito dos jornalistas, essas coisas que são contra mim, tinha muitos, que já se foram e se aproveitavam disso, mas eu sou muito tranquilo sobre esse aspecto, cansaram até de dizer que de uma trave para a outra tinha 80 centímetros de elevação do lado, imagina, se tivesse 80 centímetros ia passar por cima do túnel, porra, e nunca eu fui provar lá no vídeo, eu fiz um vídeo para mostrar tanta bandaria que tem no Remo, que tinha no Remo, está entendendo? Então é essa que é... A questão do Cuiabá. É, Cuiabá é isso aí, eu ouvi corpo mole. Questão ainda do teu temperamento fora de campo como torcedor, como dirigente, enfim, tu citaste o caso do Vitor Andrade aqui, da confusão lá em São Januário, já teve alguma outra situação que tu precisou ir para as vias de fato com algum jogador, com algum dirigente? Ah, próprio Atos, o Atos todo mês recebia 45 mil, mais aluguel, mais tudo, carro, tudinho, teve a coragem de dois dias, porque não tinha até o dia 5, mas só que eu pagava com antecedência. Chegar lá e me cobrar, eu entrando no Baianão, e disse, pô, Pirão, nós precisamos receber a PVP, aí eu digo, meu amigo, pega tua mala e vai-te embora. Aí tu veio me cobrar, nunca trazer, rapaz, veio me cobrar por causa de dois dias, tá ficando doido, ah, não sei o que, mandei logo ir para longe, né, não sei ficar calado, aí foi a discussão, tal, tal, aí o treinador veio falar comigo, disse, pô, Pirão, não te acalma, não sei o que, rapaz, a cara recebe um dos maiores salários daqui. Ele era o melhor meia da Série B, quando o Renan procede, né, da Chapecoense. Chapecoense. E vim querer reclamar por causa de dois dias, ainda do caso, faço tudo por ele, por Tudini, pela família dele, vim querer reclamar, então, resumindo, a resposta que ele deu foi dois golaços que ele fez, sabe, em dois jogos. No jogo que ele ficou como 10, né, o jogo que ele ficou com o Eduardo e ele ficou como 10, né. E aí, depois ele veio pedir desculpa para mim, sabe, que ele estava com a cabeça que a gente tinha brigado com a mulher dele, não sei o que, e tá dizendo que o p*** pega com a mulher e vem querer descontar em mim. Então, foi essa questão do lá e também do empresário aí de ônibus que quis pegar uma base lá do Remo, que eu estava saindo do Remo e ele vem entrando com a Mercedes dele, eu dei dois socos na capota do carro dele, chutei a porta dele, lá, não vim na Mercedes dele, ficou puto comigo e eu mandei ele embora do Remo, mas deixei amassado o carro dele que estava fazendo lá e briga com a torcida também, porque a torcida queria invadir, né, e tive até ameaça de morte na época, né, o pessoal do serviço de formação gravou, umas torcidas querendo me dar um tiro, não sei o que, por causa disso, né, mas eu nunca deixei de ir, né, lógico, precavido, com segurança, mas sempre ir na frente, eu não me afrosco para isso, não baixei a minha cabeça para essas coisas, graças a Deus não tenho medo disso, né, então, eu sempre procurei fazer o que eu merecia, sabe, mas infelizmente eu saí de um ano e pouco, não completei dois anos, contou praticamente nove meses para completar, e fazer um ano e pouco, receber o banheiro do jeito que eu recebi, com dívidas do jeito que eu recebi, e como eu deixei, posso dizer que foi quase um milagre, tá entendendo, porque foi muita coisa feita no Rio, mas muita, não é pouca não, muito. nessa mesma atuada aí, a gente estava falando do Atos, de tudo, aquele teu elenco tinha alguns jogadores que marcaram, vamos dizer assim, né, Tiago Potiguar, como foi a relação com o Tiago Potiguar, porque ele saiu do Paesandu, quando ele estava saindo do Paesandu, ele já não estava no auge dele, do início, aquela explosão, aquele negócio todo, ele já estava caindo, vamos dizer assim, e aí ele vai para o futebol japonês, ninguém sabe muito bem como é que ele ficou lá, não rendeu também, tudo que poderia render, de talento, que a gente está falando, talento, talento, e aí ele vem para o Remo, e é daquela forma, o Tiago acabou no Remo não sendo nem, acho que 20% do que ele foi no início dele do Paesandu, e roda que ele, no Remo, enricou, que ele no Remo cresceu muito, que ele mudou, que não era mais a mesma pessoa, e tal, e tal, o dinheiro estava muito fácil na mão, entre aspas, e aí eu queria te perguntar, de fato, como é que foi a tua relação com o Tiago Potiguar e dele no Remo? Antes de falar do Tiago, eu quero deixar bem claro uma coisa, os jogadores que eu falei da época lá do, eles perderam a Copa Verde, nenhum se vendeu, tá? Sim, sim. Nenhum, tá? Não fizeram o que tinha que fazer, e com raça, jogar com raça, não jogaram, deixar bem claro, tá? O Tiago é o seguinte, o Tiago foi, eu fui procurado por dois empresários, a verdade, um advogado empresário na época, que o Tiago não estava satisfeito lá fora, que ele, ele iria até por R$ 5 mil para Capo Remo, eu digo, chama, manda a passagem, pode emitir para trazer ele, tá entendendo? Aí chegou aqui, nós conversamos com ele, realmente o Tiago não produziu o que tinha que produzir, né, como o Zé Soares, também, veio de fora, o Zé Soares se bateu, por sinal, foi um baquinho muito feio, que o tempo todo ele ficava fora do jogo, mas na época que ele entrou, ele também jogou direito, tá bem, o Tiago também, jogou uma parte também direito, se esforçou, teve nada disso, de querer dizer que ele estava cheio de dinheiro, não, ele estava recebendo o que foi combinado, tá entendendo? Porque é assim, gente, futebol, as pessoas têm que perder aqui no Pará, essa mania de achar que o jogador tem que ganhar 30 mil, 40 mil, não tem condições. Vou dar um exemplo que eu estive conversando com o presidente de Fortaleza, Fortaleza gastou 20 milhões por Fortaleza e para a Série A, foi investido pelo presidente, tá entendendo? O Ceará, mesma coisa, estamos aqui em Belém e querem pagar a cara de 20 mil, 15 mil, 30 mil, não existe isso, futebol, para colocar, qual é o time que está na Série A, Série B que gasta por menos de 3 milhões? Nenhum. É 10, 15, por quê? Porque aí você vai para a Série A, é televisão, é 50 milhões, é não sei o quê, é propaganda, não sei o quê, gira muito o dinheiro. É um investimento. Então as pessoas tem que parar com essa mania de ficar preocupado porque os jornalistas, os radialistas vão falar que o Remo não tem condições, o Paissandu não tem condições, ele não entende de nada, ele entende só de falar o jogo, passar o jogo para a população, quem entende é quem está lá dentro, é quem tem um povo lá, se o Remo colocar um time bom, eu te garanto que nenhum jogo dá menos de 40 mil pessoas no Mangueirão, eu te garanto, nenhum, mesma coisa do Paissandu. Então eles ficam com receio dos comentários das pessoas, o comentário é o time está bom, jogadores bons, bem pago e ganhando. Eu se fosse presidente do Remo hoje, eu não trazia nem o menor, oito jogadores a nove de 100 mil, 120 mil, sem nenhum medo, sem nenhum medo, porque eu sabia que eu ia atirar no jogo, porque o Remo ia produzir, ia ter jogadores bons, sabe, na época que o Eduardo estava produzindo seria do Eduardo para cima, e tem, você vai na Argentina, tem muito garoto de 20 anos, 22 anos, bom de bola, tu vai no Uruguai, tem muito moleque bom de bola, sabe, tu vai no Paraguai, tu vai em todos esses lugares sul-americanos aí por aí, tu vê jogadores muito bons de 40, 50 mil reais, tu der 80, tu vê garoto assim de quase seleção de lá, precisa andar para ver o pessoal jogando, nós temos no interior muito jogador bom, eu tinha um jogador em São Miguel, um garoto de 1,92m, centavante, 19 anos, porra, bicho, um canhoto jogando centavante, era um cavalo, parece o Alcino, moleque, tentei levar para o Remo, ficaram, ah, não sei, embora veja, não sei o que lá atrás, moleque, pô, levaram ele, agora ele está no Japão, não sei para onde, moleque, sabe, um cavalo, então as pessoas não dão, eu dou valor, se eu ver um garoto jogando bola, sendo bom, eu vou fazer um teste no Remo, como eu fiz com vários, chegou na hora, não deu certo alguns, mas dei outros que deu, subi 20, eu fui o primeiro presidente, coloquei os 11, escrito no Campeonato Paraense, entendendo, porque eu investi na base, através do Paulinho, que era o meu primo, coloquei lá, Paulinho Araújo, foi ele que segurou o Rony, mandou buscar o Rony, trouxe o ameixa de volta do Grêmio na época, mas o Paulinho foi um cara espetacular na época, foi um cara que me deu muita estabilidade na base, ele sabia, dos jogadores que eram e disseram, olha, nós temos uma joia, quem é, Trauton, traz, só que eu disse, não vendem o Rony, deixa o Rony mais um ano, dois anos, aí você vai vender por 4, 5 milhões, não por 350 mil, que nem aparecia esse dinheiro lá no Remo, ninguém sabe onde está esse dinheiro até hoje, tá entendendo, quer dizer que são coisas que não dá para aceitar, sabe, então a gente fica triste de ver essas coisas no Remo, mas eu espero que o Fábio possa tocar esse futebol do Remo, mas eu preciso que ele entenda também que o Remo é um clube grande e ele sabe disso, porque eu também levei, o Fábio é um fanático pelo Remo, foi um apaixonado, convivia muito com o Fábio, tenho um respeito muito grande por ele, mas ele tem que entender que o Remo precisa de investimento no futebol. Pirão, a gente tem um quadro aqui dentro do Abre o Jogo, que é uma novidade dessa temporada, que é o Dar o Papo, a gente te dá um nome aqui e tu define a pessoa da forma que tu quiser. Então a gente já vai começar aqui com o Sérgio Cabeça. Presidente bom, remista doente, como se diz, ficou doente pelo Remo. Doente! Aquele ali. Tu assumiu porque ele ficou doente. Marco Antônio Pina, magnata. Excelente! Foi um cara que me deu a mão assim no Remo, tu não tem ideia. Tu é um cara assim que colocou dinheiro dele para jogador alugar, porque a gente tem uns problemas muito grandes que nós não temos, hoje o País do Doutor tem um hotel, o Remo não tem, o Remo tem uma área para fazer hotel. Até falei para o Fábio, faz aqui um hotel, eu ajudo também, a gente pega vários empresários e ajuda para a gente fazer esse hotel, que é uma despesa muito grande, sabe? É quase 80 mil por mês de despesa de aluguel. E o Marco Pina, o cheque dele dando, pagando, fazendo as coisas. Excelente também. André Cavalcante. Não pode falar, eu sei, de novo ser processado, porra, não tem nem comentário, porra, com cara desse. A hora que ele abrir da justiça, dizer assim, mandar um documento para a justiça dizendo que pode fiscalizar os dois anos que ele passou lá, aí eu vou falar bem. Enquanto ele não fizer isso, para mim, tem coisa muito séria ali. Coronel Nunes. Pô, Coronel Nunes, ajudou muito o Remo. Na minha época. E dizem que, né? Estou citando o Remo, ainda tem não. Não tem. O coronel persegue o Remo. Por isso que eu digo, por isso que você não sabe de nada, eu digo. Sabe de nada. Ele é doente, Pai Sandu. Mas eu fazia assim, na mesa, na hora da reunião lá, ele entendia. Porque quem elegeu o Coronel Nunes na última vez, fomos nós do Remo. Porque nós não demos só o voto, nós fomos para o interior atrás de voto para ele. Nós ajudamos. Não é por isso que ele ajudou o Remo para beneficiar o Remo, não. Ele fez o certo. O correto. Está entendendo? Se fez o correto para mim, está ótimo. E ele foi correto com o Remo. Manuel Ribeiro. Foi um excelente presidente. Se doava muito pelo Remo, se dedicava. Eu não gosto de falar de pessoas que já foram. Porque não tem direito de resposta. Teve suas falhas, como todos nós temos. Mas foi um cara que sempre honrou a camisa do Remo, se dedicou, sempre foi um apaixonado. Me ajudou muito, dando os conselhos. Então, não tenho nada que falar dele, não. Só elogiar. Agora um outro quadro, o último, para a gente encerrar com a chave de outro. São duas perguntas. E agora, mano? Fala de futuro. Zé Capirão, pensa em voltar para o futebol, voltar para esse universo que tu já comentou bastante aqui com a gente, que adoece pessoas também, né? Com certeza. Fiquei doente, pô. Acredito. Isso aí. Mas que também, com certeza, também te dá experiências de vida que tu vai levar para o resto da vida, vai passar para o teu filho, para o teu método. É, satisfação também. O teu time que tu está administrando de repente vai bem. É possível, Zé Capirão, voltar à cadeira de algum clube? Tudo é possível. É assim, a gente sabe que futebol não se faz com só conversa, é com dinheiro. Não adianta se meter num time sem dinheiro que tu num clube sem dinheiro de ir com o Remo Paissanduco que tu não vai andar, não. Então, assim, eu estou trabalhando bastante, eu trabalho quase 16, 17 horas por dia para poder ganhar meu dinheiro, não como deputado, que deputado é só para sobreviver, mas eu tenho mais empresas. Eu trabalho justamente para poder ter um dia a condição de chegar no Remo, se eu for para o Remo, de não precisar de o Remo ficar pedindo emprestado dinheiro para terceiros. porque eu quero deixar bem claro aqui, um dos caras que são fanáticos pelo Paissanduco, que é o Raul Aguilera, que na época eu chegava com ele na Big Bang e dizia assim, Raul, eu quero 500 mil. Ele mandava pegar na hora, se tem 30 dias para eu me pagar, nunca pagava uns juros. Passou um dia para eu pagar 2%, eu nunca deixei, eu acabava com 28 dias. Era quase 6 vezes eu pedi dinheiro para ele emprestado, mas paguei tudo em dia. Ele sabe disso. Ele mesmo fala para todo mundo isso, que eu sempre fui correto com ele e em dia conversou com todo mundo. E a gente vai fazendo futebol assim, é complicado, tem que fazer futebol com dinheiro no bolso. Eu estou conversando, vou conversar com o Fábio sobre isso, já tive uma conversa com o Tonhão, até no restaurante, Tonhão é um grande amigo meu, desde moleque a gente se conhece, somos amigos, vou conversar com o Fábio, porque não adianta a gente querer brigar. Eu acho que tem que ter uma união para levar onde o Remo merece. O Marco Pina é um outro também que é apaixonado pelo Remo, quer ser presidente, mas já disse para ele, Marcos, para ser presidente você tem que ter disponível dinheiro. Não adianta colocar atrás de ah, porque eu vou pedir para isso, para aquilo, não é por aí. então, a gente vai conversar, estou conversando com o governador, o governador ajuda muito o Remo Paysandu, o governador sempre foi um cara que é apaixonado por futebol e quer ver os nossos times todos bem colocados, como na Série B, na Série A, mas, assim, a gente precisa ser mais, como é que eu posso dizer, ousado, ser mais ir para frente e contratar jogadores. Eu tenho boas referências com alguns donos de jogadores em Belo Horizonte, em São Paulo, tenho boa amizade com o procurador do Rony, que se dá com vários jogadores, o próprio Rony já se colocou à disposição de ver alguns jogadores no Palmeiras, nos outros clubes que ele se dá para indicar para o Remo. Então, nós temos vários caminhos para trazer um time bom para o Clube do Remo, mas a gente precisa ter união, se o Fábio dissesse Pirão, não quero que tu venha mais para o Remo. Seria uma gratidão muito grande, porque quem levou ele para o Remo fui eu. Então, eu acho que no mínimo que ele podia fazer, se fosse o caso, que eu não falei com ele ainda, seria eu falar com ele e dizer assim, estamos acertados. Eu fui presidente e agora vou deixar de ser, eu fui presidente acho que três vezes já, então, vamos deixar esses dois anos tu demonstrar o que tu pode fazer pelo Remo. Mas ainda não conversei com o governador subi, já disse para o governador, o governador até riu, tu gosta de pipi no meio, tu gosta de problema, mas aí o governador, a gente vai conversar com ele, a gente vai ter uma conversa, já conversei também com o John, que também é um remista apaixonado, quer colocar à disposição de ajudar o Remo. Então, assim, a gente tem que unir as forças para levar o Remo no mínimo agora para a Série C, para a Série C não, para a Série B e depois para a Série A. Todos os dois clubes daqui do Pará, quero te dizer que eles são respeitados em todos os lugares que a gente vai e tem condições de chegar onde eu estou dizendo. Só falta ter coragem, coragem e bancar o clube para poder chegar lá. E, com certeza, não vai, quem for bancar o clube não vai deixar de se recuperar do seu dinheiro, porque a torcida dá a resposta. ainda mais com o Mangueirão do jeito que está. Então, eu acho, assim, que os dois clubes maiores têm a grande oportunidade agora de passar para a Série B e dar o segmento nisso aí. Então, final do ano, eleição do Remo, pode ter o nome de Zé Capirão? Pode, né? Pode. Não vou dizer que não, mas pode. Mas eu tenho que esperar primeiro o ok de algumas pessoas, porque eu não quero entrar para ficar. Olha, me peça 50 mil, me peça 100 mil, me peça 500 mil, eu não quero. Prefiro eu emprestar e eu me responsabilizo de receber. Como eu já tive uma experiência meio desagradável, que eu não recebi até hoje, nem quero, também, como eu disse, não quero receber, mas eu investi, eu espero primeiro poder receber o meu dinheiro que eu tenho para ir para receber, minhas coisas que eu tenho para receber, e aí, sim, eu vou me posicionar, vou conversar com o Fábio, o Fábio é um grande amigo meu, eu vi o Fábio desde molequinho, eu tenho uma... as pessoas gostam de sacanhar, eu e o Fábio, fazendo aquelas besteiras, mas o Fábio é um grande presidente, um grande homem, um grande pai, grande filho, não tem nada para falar do Fábio. Então, pronto, eu ia fazer uma outra pergunta, meio que para te avaliar, para te avaliar a gestão do Fábio, mas pelo que a gente entendeu... A gestão do Fábio já disse para ele, ele tem que ter coragem de contratar jogadores caros, sabe? Então, acho que é o que falta ainda para ser o mais arrojado no mercado. Falando de mercado, e a SAF? O que o Zé Capirão pensa sobre isso aí? Eu tinha trazido uma turma aí de fora para investir 50 milhões e não remo. Na época, o Fábio sabe disso, levei até para ele, virou o mandato dele, mas ele ficou com medo, na época. Eu disse, Fábio, não vai pagar nada. Os caras vão te dar 20% de tudo que arrecadar para o presidente, eles vão assumir todos os jogadores, profissional e da base, vão investir no Baenão, vão fazer uma arena, uma arena para shows, para tudo, não vai perder nada. e depois de 20 anos, eles doam, doam não, eles abrem mão do contrato, depois de 20 anos, e fica tudo para o Remo. Não vai perder nada. Não sei quem são esses caras, pô, tu não sabe, mas tu não vai perder nada, pô. Eles vão investir primeiro, fazem o contrato direito, pegam o advogado, fazem o contrato, mas ele ficou assim, meio receoso, meio não sei o quê. Eu acho que tudo que vier para somar, nesses casos, esses caras aí para investir, eu acho que tem que pegar. O importante é o Remo estar onde o Remo merece, que ainda não chegou. Então, meus amigos, essa entrevista aqui, que revelou muita coisa, realmente o Zé Capirão abriu o jogo, a gente espera que tu tenha gostado, aproveita e assina o canal aí do Oliberal.com no YouTube, portal Oliberal, também no Facebook, e deixa nos comentários quem tu quer ver, qual o próximo dirigente, tu quer ver aqui nessa temporada do Abre o Jogo. Desde já, muito obrigado ao Zé Capirão pela disponibilidade, por fazer esse papo reto aqui com a gente, muita coisa que vocês não sabiam, a gente também não sabia. Gostou, Pirão? Foi bacana? É, eu só acho que assim, as pessoas têm que entender que não acreditem em todas as palavras que o radialista fala, porque não é eles que convivem no Remo, que eles sabem dos problemas do Remo, não sabem o que se passa por trás do Remo, só quem está lá é que sabe, está entendendo? Quem frequenta o Baenão sabe o que foi feito no Baenão, tá? Então, quem estava ali, naqueles dois jogos, com mais ou menos umas 20, 8 mil pessoas, sabe o que aconteceu no Baenão, sabe como foi, como eu deixei o Baenão. Então, as pessoas são maldosas, mas eu sou daquele cara que eu sou muito crente a Deus, eu deixo as coisas acontecerem, e aí Deus vai derrubando tudo o que acontece de ruim comigo, tudo o que acontece ele vai derrubando, então eu sou muito tranquilo sobre isso, sabe? Tanto que uma vez eu fui pedir um voto por causa do Benguí, e disse assim, não, Pirão, eu voto em ti. Então, um cara, um político, porra, trabalhador, já fizeste todas as ruas aqui no Benguí, já ajudaste a minha rua, tudinho, mas, porra, faz as cadeiras lá do Baenão, aí eu disse para ele, tu frequenta o Baenão? Aí eu digo, não, não toda vez, pois é, então tu devia ter frequentado na época que o Baenão estava bom, estava direito, um gramado perfeito, um alambrado perfeito, sabe? Tudo foi feito com amor, com carinho, com respeito, tudo isso, né? Não é só isso, olha, vou te dar um exemplo, quando eu peguei o Baenão, vou te dar um fato só, que vocês não sabem, a quadra de basquete do lado do Baenão tinha oito anos que não funcionava, eu tive que falar com hoje, o Maurício, que é presidente do Paissandu, foi ele que veio da quadra lá do Remo, ele é empresário da Horizonte, ele e o Gui, foi jogador de basquete, Gui Peixoto, Gui Peixoto, que é o presidente da, me ligou, Pirão, são meus amigos de infância, o Gui, disse, Pirão, eu quero ajudar o Remo, queres um ônibus, zero, ou queres a quadra, revitalizar a quadra toda, eu quero a quadra, porque a quadra, eu ponho ali mais de 500 crianças para trabalhar, está entendendo? Estou do latão, ele gastou mais de 350 mil reais ali, fez uma quadra muito boa, de primeira, sabe? Então, teve muita gente que ajudou também, está entendendo? Então, eu agradeço a eles, a todos eles, estão... E tu, já teve alguma relação também lá no Paissandu, ou com o Paissandu? Algumas bem-vindas? Os maiores amigos meus, são o Paissandu, está entendendo? Meus amigos, eu digo, são os meus amigos de infância, o Raul Aguilera, meu amigo de infância, está entendendo? O Gui, meu amigo de infância, todos os pessoal que passaram no Paissandu, são meus amigos, quer dizer, eu na época do Van Dicke, pode perguntar para o Van Dicke, o Van Dicke na época da arquibancada pediu que eu ajudasse o Paissandu, eu disse, Van Dicke, o que é que tu quer? Tu é meu amigo, o que é que tu quer? Tu é meu adversário, tu é meu adversário, tu quer que eu te ajude? Tá, boa lá, pela amizade, o que é que tu quer? Eu quero duas mil taças para fazer o chopp, para vender chopp lá na Curuzú, para a gente poder arrecadar, fazer a arquibancada lá. Tudo bem, vou mandar para ti. Mandei duas mil taças para ele, entendeu? Quer dizer, mas nós temos... Tem dedo do Pirão lá no Paissandu. Não, não é dedo, nós temos uma amizade. Sim. Futebol é dentro de campo, fora de campo, nós somos amigos, tá entendendo? Tem encarnação, tem, mas o ex-presidente do Paissandu me respeitou muito. Eles estavam rezados para me sair do remo. Rezaram, porque eles sabem que eu não vou perder para o Paissandu. Eles sabem que eu não ia perder, tá entendendo? Porque eles sabem que eu ia investir... Perdeu com o repá, não? Com o presidente? Olha aqui, olha. Olha o eco, olha aqui, ligado. Não sei o que é. Atende, atende. Atende, atende. Eu estou dando até uma entrevista aqui na Liberal sobre isso, sobre o Rony, sobre o Aguinaldo. Tá bom, beijo para ti, tchau, 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 tchau. O Aguinaldo estava lá, olha, parece coincidência. Tudo foi, para te ver, quando o Rony fica ligando para mim, todo jogo ele quer acabar para São Paulo. Todo jogo. Ele quer acabar lá no final de semana, isso é gratidão, tá entendendo? Ele vai para fora do Brasil, ele me chama, entendendo? Toda hora, ele não para de ligar, ele, o Hércules, me chama, pirambora para lá, fica lá uns 10 dias com a gente, sei o que. Por quê? Porque eu fui um cara correto com eles, sabe? Eu não fui um cara, um presidente que, eu, porque o jogador, as pessoas têm que ver, o jogador, quando sai de um estado para o outro, ele sai só, a maioria deles, depois que vem a família. Então, a gente ficou só numa cidade. Se o cara não amparar os caras, sabe, estar ali conversando, batendo papo, jantando, sabe, dando aquele apoio moral, os caras começam a se perder, começam a beber, começam a ir para um negócio de mulher, para sacanagem, começam a seguir, aí, se perde. E eu tinha esse problema, eu tinha esse problema não, eu tinha essa vontade de sempre estar ao lado deles, por isso que eles têm esse carinho comigo. Pode perguntar para qualquer jogador, eles me ligam de fora, o Max me liga, o pessoal me liga, esse pessoal todo me ligam, o único que não me ligou até hoje foi o que eu mandei ele para longe. o meio de campo lá, o Vitor não é fácil de questão, o Vitor não é fácil de questão, mas os outros que eu estava sempre do lado deles, eu sempre recebo o telefonema deles, sempre estão, sabe, mandando uma resposta para mim, carinha, gente boa, jogadores. Zé Capirão, paisão também, vamos dizer assim. A gente não é paisão, a gente é amigo. Pronto. Fazer amizade aí com o pessoal. Zé, eu te agradeço demais por ter vindo, pela disponibilidade, pelo papo, um papo olho no olho, eu acredito que, não só para a gente como jornalista, mas eu acho que para o ser humano é importante a gente ter esses momentos, assim, de conversar olho no olho, de falar abertamente, de falar francamente. Sei, eu falaram, disseram. E assim, como tu disseste, e eu achei muito legal isso, quem morreu, enfim, não está mais aqui para se defender, tu reservaste as pessoas e tal, e por quê? Porque se estivesse vivo, eu teria a oportunidade de fazer essa conversa que a gente está tendo aqui, então, quem valoriza isso, acaba sendo valorizado também por outras pessoas, que é o caso, como tu está colocando, aqui, por exemplo, do Rony, do Hércules e do Agnaldo. Vou te dar uma ideia, a ideia é pegar uma televisão, duas horas de programa, tu vai bater o recorde de audiência no Pará, chamar todos os presidentes do Remo durante esses 10 anos, colocar na mesa, e fazer, tu vai ver, tu vai ter 70% de audiência aqui em Belém, porque a torcida do Remo é 55%, 55% do Paissandu, entendeu? e os Paissandu também vão ver, porque eles vão querer saber da história das coisas de cada um, e saber de cada um quem foi que fez, quem foi que não fez, quem é correto, quem não é. Aí tu vai tirar a prova, quem é correto, quem não é. Agora é o seguinte, se o Zeca Pirão, eleito na próxima eleição, se vier, enfim, vai conversar e tudo mais, mas eleito depois do primeiro ano de mandato, tu volta aqui e vai falar na Vera o que está acontecendo no Remo. E a gente vai mostrar as coisas que tu falou aqui também. Não, isso aí, eu não tenho nenhum problema com isso. Esse é o Zeca Pirão. Valeu, galera, obrigado pela audiência, e vamos até o próximo programa. Obrigado, Zeca. Claro.